No ano de 2003, a música Tô Nem Aí tomou os topos das paradas musicais de todo o país. A música na voz da cantora Luca em seu primeiro álbum, Porta Aberta, foi uma grande sensação da época, fazendo sucesso até mesmo no exterior. Mas, após tanto tempo, como será que ela está? E por onde anda a cantora deste grande sucesso? É o que vamos te mostrar no vídeo de hoje, confira! Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal para receber mais curiosidades. Luca foi uma das apostas do cantor latino no mundo musical e após o hit, a gaúcha lançou outras canções como Porta Aberta, que chegou a ser bastante tocada no país. Em 2005, Luca acabou se afastando dos holofotes após o nascimento da filha Luisa. Em 2006, ela volta à carreira e lança o seu segundo álbum, intitulado Sem Resposta, cuja música Sem Resposta ficou entre uma das músicas mais tocadas nas rádios. Após isso, lança o seu terceiro álbum, intitulado de O Próximo Trem, com músicas de destaque como Pelo Espelho, Sempre Tão Perfeito, Tardes de Sol e Cinderela Doida, uma das músicas pop rock mais tocadas nas rádios em 2009. Já em 2015, ela lança o seu quarto álbum, intitulado Céu de Diamantes. Muito talentosa, ela chegou a desabafar em uma rede social. Em 2016, eu tenho uma história musical de 20 anos, estourei mundialmente, estudei música desde a minha infância, fiz mais de 30 shows entre Europa, Japão, África e Estados Unidos. Tenho quatro discos lançados e sou vista ainda como aquela menina que cantava Tô Nem Aí. Eu não vim ao mundo a passeio, eu não estou brincando de ser uma cantorinha e eu não tenho medo de falar o que penso, disse a cantora. Atualmente, com 39 anos, Luca continua com a carreira de cantora, fazendo shows e mostrando que, de fato, não se resume a Tô Nem Aí. Em 2018, ela cantou com Solange Almeida e, no carnaval, puxou o bloco do Circuito Barra Ondina, ao lado do Araqueto. Também possui um canal no YouTube, onde publica vídeos de seus novos trabalhos e apresentações. E aí, o que você achou dela atualmente? Lembrava da música Tô Nem Aí? Comenta aí e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo! E aí